É muito natural quando você começa a se deparar, depois da crise iniciática, com textos como os textos de Krishnamurti, Ramana, Nisadadatta, os textos do Vedanta, do Advaita, como é uma linguagem completamente desconhecida da mente adquirida com base no medo e como está apontando para um estado de ser, que é de total desconhecimento dessa mente com base no medo, e a mente tenta formular, medir uma imagem do que possa ser isso e nessa imagem ela não consegue alcançar isso que estão tentando apontar nesses textos, é natural ela ir se esforçando cada vez mais para tentar compreender algo que não pode ser compreendido só de forma teórica, ela entra num processo de esgotamento e de pressão interna tão grande criada por ela mesma, que você tem a sensação que o cérebro está derretendo, que a região das têmporas, ali logo acima, dois dedinhos acima dos ouvidos ali, parece que está sendo espremido, que ali está derretendo, dá vontade de estourar a cabeça, isso é muito natural, é um dos sintomas desse processo de descondicionamento, que vai depurando a qualidade de percepção da realidade. sem perceber, está sendo depurada as células cerebrais do conteúdo que atrapalha essa percepção do real. Então, é comum ouvir dos confrades, assim, parece que eu estou enlouquecendo, parece que a cabeça vai explodir, parece que está travando aqui o cérebro, quando na realidade o que está acontecendo está ocorrendo um destravar dessa mente. Um destravar da capacidade de percepção. É a mente que cria esse medo, porque quando vem esse medo, que ela fala assim, olha, a cabeça vai explodir, a cabeça vai travar, qual que é a tendência? Ela se identificar com o impulso emotivo reativo escapista e parar de observar o conteúdo. recorrer para algum tipo de anestésico, algo que lhe distraia e que não force mais a passagem por essa antecâmara do processo de descondicionamento. Então, aqui, quando a mente, com base no medo, ela se percebe em processo de franco colapso, ela vai tentar jogar todos os tipos de imagens, de projeções, de sugestões, para que você acredite que você pode até enlouquecer se continuar a observar esse conteúdo que é apresentado durante o processo de descondicionamento. Então, ela fala que tudo isso é loucura, que se você continuar assim, você pode surtar e não voltar mais. Ela dá todo tipo de sugestão, né? Ela vem com aquela frase, quer dizer que isso aí está certo e tudo que está, está todo mundo vivendo a irrealidade e isso aí que é o real. Ora, isso é a matrix. Isso que é visto por real é a matrix. Não é o reino dos céus que está na metáfora dos cristãos, né? Não é o reino da paz que transcende todo entendimento. E a mente quer bem isso. Isso está muito bem relatado no filme Revolver. Esse momento de estrangulamento, de confinamento da mente na observação de si mesma, ali sozinha, sem nenhuma doação de fora, sem nenhum tipo de armamento literário, visual, de ficar observando a si mesma, a mente vem com toda enxurrada de gritos, né? Confia em mim, você não tem que confiar nisso. Isso não é real. Isso aqui é que sempre teve com você. Isso aí é irreal. E não raro. Ela aponta para as ideias suicidas. Porque ela sabe que ela está na iminência do colapso total. E dá espaço para algo que é a natureza incondicionada do ser que somos. Música Música Música